Quando você transborda de amor, você entra numa frequência vibratória que é a mesma frequência de vibração, de energia, de todo o universo. Consequentemente, a sua vida vai tendo desdobramentos maravilhosos, desdobramentos que você jamais imaginou que um dia você pudesse ter. Coisas absolutamente maravilhosas acontecem na sua vida a partir do momento em que você está transbordando de amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri